Eduardo, me diga uma coisa, você sabe se a pizzaria vai estar aberta amanhã? Eu não sabo não, Tiago. Não se diz não sabo. Então como é que se diz? Não sebo. Não se diz não sabo nem eu não sebo. Então como é que se diz? Não sei. Então se você não sabe, não fique se metendo na conversa dos outros.